Com ele, Adolfo Campos, que já está aqui com o Garbo Elegante. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, companheiro? Joia. Tudo certo e você, Lu? Obrigada pelos parabéns por ele ter acertado o placar do Vila Nova. Boa tarde. 2 a 0? 2 a 0. Mas o seu Palmeiras dançou, hein? Um abração, gente, para todo mundo. Uma ótima semana, que o show de bola seja bom. O Palmeiras dela empatou com o Goiás em casa. E o Atlético ganhava, tomou um gol de empate aos 49 do segundo. E o Vila, como você falou, ganhou. Vamos começar, então, sempre pela vitória. O Vila Nova, com 4 pontos, está em segundo lugar no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. Na rodada do fim de semana, o time colorado, conforme nós conseguimos acertar o placar, venceu o Paissandu no Oba. O Vila Nova marcou o primeiro gol logo no início do jogo, no estádio Onésio Brasileira Varenga. Aos cinco minutos, no contra-ataque, o atacante Lucas Silva recebeu o lançamento. Livre de marcação, carregou e chutou na saída do goleiro. Aos 25 minutos do segundo tempo, Kaique foi derrubado na área. O atacante Elan cobrou o pênalti e definiu o placar. Vila Nova 2, Paissandu 0. O time colorado volta a jogar sábado contra o Ferroviário, no Ceará. No final de semana, o único time goleiro a ganhar foi o... foi o Vila, né? Vila Nova, né? Tá bem. Começa bem o campeonato. O Vila empatou com o Manaus lá em Manaus, lembra? Sim. Empatou em 1x1, gols 49 do segundo tempo. E essa vitória que você previu e a gente tinha o Vila como favorito, sim. Aliás, as três previsões que fiz, só acertei essa do Vila Nova. O Vila começa bem o campeonato. Como o Erlizar narrou ali, próximo jogo é em Fortaleza contra o Ferroviário. Aí é parada dura. Será que você comemorou muito a vitória com a nega Brechota, meio roquinho? Não comemorei não, menina. Eu tô... isso aqui é questão de idade, só pode ser. É o tempo seco, né, Ador? É o tempo seco. Tá certo, né? Elite do futebol brasileiro, o Goiás empatou com o Palmeiras em São Paulo. E o Atlético Goianiense, jogando em Goiânia, também ficou no empate contra o Esporte. Foi o segundo jogo do Goiás no Brasileirão e o segundo fora de casa. Mais uma vez, o time Esmeraldina estava desfalcado de vários jogadores que se recuperam de Covid-19. E o Palmeiras marcou primeiro no Allianz Parque. O zagueiro Gustavo Gomes, de cabeça, abriu o placar. E outro zagueiro empatou o jogo. Rafael Vaz cobrou falta por baixo da barreira e deixou tudo igual. Palmeiras um, Goiás também um. O time goiano, com um ponto, é o décimo sexto colocado no campeonato. No Estádio Olímpico em Goiânia, ataque do Atlético pela direita. Ferrareis errou o chute na área. Mais um meia, Jorginho, não. Atlético 1, Esporte 0. Aos 48 do segundo tempo, o empate do time pernambucano. O zagueiro Maidana completou para as redes. Com o empate, o Atlético está em sétimo lugar no Brasileirão, com quatro pontos. Está tudo bem sem graça nessa pandemia no esporte, Adolfo? Jogadores desaquecidos, jogos fracos. É verdade. Depois de cinco meses de paralisação, e um detalhe, nós falamos aqui, não sei se você ainda lembra. O único estado que tem time na Série A que o estadual não voltou foi aqui. Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande, Bahia, Ceará, Pernambuco. Todo lugar voltou o campeonato estadual. Mas e daí? O que isso influencia no campeonato brasileiro? Sim, porque os times estão, os nossos talvez tenham sentido mais ainda a falta de ritmo de jogo, né? Os outros voltaram, a atividade, e os nossos aqui não. O empate do Goiás lá em São Paulo foi muito bom. Que é a tendência, pelo time que o Goiás tem, com o problema do coronavírus, jogando sem vários titulares, era perder. E ele empatou. E o Atlético aqui foi uma pena. Tomou um gol de empate aos 49 do segundo. Olha, o craque Messi quer deixar o Barcelona. O jogador, depois da eliminação na Liga dos Campeões da Europa, disse que chegou ao fim o ciclo dele no Barça. Vamos ver? Depois da humilhante derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique, nas quartas de final da Liga dos Campeões, que eliminou o Barcelona da competição, Messi pediu para deixar o clube. Disse que o ciclo dele acabou na equipe espanhola. O craque, considerado o melhor do mundo seis vezes, afirmou que o Barcelona não tem um projeto de time competitivo para a próxima temporada. Este ano, não conquistou nenhum título. A relação com os dirigentes está desgastada. Depois de 19 anos com a camisa do Barcelona, acha que é o momento de sair. O contrato dele vai até 2021. Tem uma multa de 700 milhões de euros. Valor praticamente inviável para qualquer interessado. Por isso, vai pedir à diretoria pelos serviços prestados que facilitam a transferência. O Manchester City é um dos interessados. Nenhuma novidade, né? Há muito tempo ele vem meio emburradinho com o Barcelona, né? O serviço prestado dele é bom, né? E caro, né? E o preço dele, 700 milhões de euros. Você multiplica isso por 5, dá o quê? Quase 5 bi. Então, Messi, calma, porque quem vai comprar você desse preço? O Manchester City. O Manchester City, está sendo cotado pelo Manchester. É, lá da Inglaterra, né? Vamos ver. Esse rapaz é maravilhoso. Agora, como você mesma falou, parece que chega uma hora que cansa, né? De um lugar só. Está desgastado lá dentro, né? Chegou o casamento, véi. Eu tenho 28 anos e vou muito bem, viu? Vamos lá para o Abraço Futebol Clube. Está tudo bem, Luciana? Graças a Deus. No casamento também. Estou bem. E aqui, melhor ainda, com o nosso Abraço com o Café Moinho Fino. Eu já vou servir vocês, viu? E hoje, para começar bem a semana, nós vamos experimentar o prêmio. Tomar mais uma vez, porque a gente sempre degusta aqui os diferentes sabores prêmio extra forte tradicional, né? Tem cápsula, tem a bala de café também, o achocolatado. Agora, ele é tão bom que, pelo nosso horário aqui, ele mata até fome esse café Moinho Fino. Então, enquanto você mata a sua fome com o café Moinho Fino, eu vou mandando abraços aqui à Keiliane. Faz aniversário hoje. Keiliane, tudo de bom. Parabéns para você. Quem manda esse abraço é o Gabriel Santos, todos ligados no Jornal do Meio Dia. Obrigada pelo carinho. Eu quero mandar um grande abraço para o Gésner Alcino, um grande telespectador lá do Morada do Sol, que sempre nos prestigia aqui. Um abraço para você, tá bom? E também do nosso Instagram, né? Arroba TV Serra Dourada. Aproveita e vai lá e nos diga qual é o preço dos produtos aí na sua vizinhança, no supermercado. Aumentou muito nessa pandemia? Tem uma lei agora em vigor dizendo que esse aumento abusivo não pode existir. Nós queremos a sua participação, então, lá no nosso Instagram, arroba TV Serra Dourada. Café Muiu Fino para quatro ex-jogadores. O Cacau, que é meu colega lá na Rádio Bandeirantes, comentarista. O Zé Henrique, o Néo e o Júnior Pesão. E quatro jornalistas que você conhece. O Batista Cardoso, o Jurandir Santos, povo antigo. Jairo Rodrigues e Joel Fraga. Lembra do Joel, cabeça branca? Sendo antigo, você conhece muito melhor do que eu. Com certeza. Tchau, Adolfo. Valeu, Lu. Valeu, parceiro. Vai tomar seu cafézinho que nós vamos para o intervalo comercial. Tchau.